Bom, hoje nós vamos falar sobre o processo de extração de sementes de dois frutos. Do mamoeiro, está sendo mamão, e do tomate, está certo? São processos bem semelhantes, está certo? A gente usa uma estrutura bem simples, como a gente viu em outro vídeo, né? Então, um tanque de água corrente, uma peneira, nesse caso aqui, uma peneira de malha fina, os frutos, né? E no caso dessas duas sementes, que tem um tegumento aderido nas sementes, a gente usa um pouco de cal também, para tirar a mucilagem. Facilita muito, vocês vão ver isso durante o processo de extração das sementes. Então, com relação ao mamão, a gente tem aqui dois tipos de mamão, né? Esse aqui é o mamão formosa, né? Está certo? Muito comercializado. O pessoal chama de mamão baiano também, que é muito produzido no estado da Bahia. E esse aqui é o mamão havaí, né? Ou papaya, né? Que é muito produzido no Espírito Santo, está certo? Então, quando a gente for extrair sementes, o ideal é que vocês peguem um fruto bonito, né? Um fruto... E principalmente um fruto de formato alongado, que a gente chama frutos que são provenientes de plantas hermafroditas, está certo? Então, esse aqui é um fruto alongado, outro fruto alongado, né? Por que disso? Porque no caso do mamão, a gente tem três tipos de plantas. Plantas hermafroditas, que dão esse mamão alongado. Plantas femininas, que dão um mamão mais arredondado. E plantas masculinas, que dão aquele mamão de corda, está certo? Que é muito pouco produtivo. Então, quando a gente tira as sementes do mamão alongado, a gente tem uma maior probabilidade, né? De obter plantas hermafroditas com esse tipo de fruto e plantas femininas. Então, saem muito poucas plantas masculinas. Então, se você tirar a semente de um fruto arredondado, de uma planta feminina, a porcentagem de plantas masculinas e femininas vai ser muito alta e de plantas hermafroditas vai ser muito baixa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado no caso do mamão, está certo? Visto isso, a gente escolhe um mamão, pode ser totalmente maduro ou de vez. Esse aqui já está mais do que no ponto de extração. É um mamão bonito, né? Então, a gente vai cortar aqui para extrair a semente, está certo? Vamos ver como que está a qualidade interna, né? Então, é uma mão de coloração boa, espessura de polpa boa, né? Então, é interessante a gente tirar as sementes. Então, a gente vai tirar as sementes. A gente joga as sementes sobre a peneira. Então, por isso que a gente falou que é a peneira de malha fina, né? Que não deixa passar as sementes, está certo? Vou tirar mais um pouquinho aqui. Ok, está bom. E o mamão a gente vai guardar, né? Para a gente poder aproveitar ele para consumo ao natural, está certo? Então, se vocês observam aqui, é que existe uma película transparente e brilhosa que está em volta da semente. Então, se a gente abrir a água aqui e começar a fazer esse movimento aqui, a gente não, essa película vai permanecer ainda grudada muito na polpa, né? Na semente. Então, a gente vê aqui, um ou outro fruto, né? Que é mais escuro, que a película já saiu, está certo? Então, mesmo passando a mão, poucos sementes ficam sem o tegumento. Essa aqui está sem o tegumento. Então, o que a gente faz para facilitar essa extração desse tegumento aqui? A gente pega um pouquinho de cal, cal mesmo de pintura, está certo? Coloca sobre a semente, está certo? E a gente movimenta. O ideal, quando a gente está mexendo com cal, é até usar uma luva. Mas, como a gente faz poucas vezes ao ano aqui, a gente extrai semente e armazena muitas sementes, né? E a luva tira muita sensibilidade na hora da gente pegar a semente. Então, eu não tenho o hábito de usar a luva, mas é recomendado a gente realmente usar uma luva, porque resseca as mãos e tudo mais, né? No meu caso, eu lavo bem as mãos depois e chegou a noite, se realmente a mão estiver muito ressecada, eu passo um creme e pronto. Não tem tanto problema. Então, eu tenho feito isso. Então, a gente só pega mais um pouquinho do cal aqui, está certo? E quando a gente coloca o cal, até esquenta um pouquinho, porque ele reage com essa mucilagem, né? Não é tegumento, é mucilagem, né? E aí, quando a gente começa a jogar água, vocês vão observar que a semente já vai mudar de coloração. Grande parte delas já vai estar sem o tegumento, né? Então, não tem problema, você pode friccionar bem a semente contra a peneira, não vai afetar a qualidade da semente, não. Desde que a semente esteja bem madura, não tem problema. Então, aqui, se vocês observarem agora, vocês vão ver que é uma tonalidade bem mais escura aqui, ó. Então, a gente praticamente tem uma ou outra ainda que tem a mucilagem. Então, o cal reagiu e realmente facilitou muito a retirada dessa mucilagem, está certo? Então, a gente vai jogar um pouquinho mais de água e aí, depois, simplesmente, a gente pega as sementes que já foi retirada dessa mucilagem, né? E coloca sobre uma folha de papel. Antigamente, a gente usava muito, né? Folha de papel de jornal, mas como... Hoje, praticamente, a gente não usa muito o jornal impresso, né? Então, a gente está usando essas sacolas de loja, né? Que a gente compra roupa, sapato, né? E a gente usa para forrar o local onde que a gente vai colocar essas sementes para secarem, está certo? Então, aqui, ó. Está certo? Então, basicamente, é isso. A gente vai deixar a semente secar ali para uns 3, 4 dias, está certo? E depois, a gente vai utilizar essas sementes para plantio, está ok? Agora, vamos passar para a extração de sementes do tomate. Nós temos aqui uma variedade de tomate muito utilizada no sistema orgânico, que é o tomatinho siriguela, está certo? A gente tem algumas plantas distribuídas aqui na propriedade, a gente ganhou essa semente um tempo atrás, né? E é uma variedade de tomate muito rústica, né? E que, nesse período todo de chuva, no campo, ela tem passado bem, tem produzido bem, inclusive, sem aplicação de agrotóxicos. Então, a gente vai, numa próxima oportunidade, falar um pouquinho sobre essa variedade de tomate. Mas, então, a gente vai... O processo de extração é o mesmo, né? Então, a gente precisa de uma peneira, nesse caso aqui, como o volume de semente é muito pequeno, uma peneira comum mesmo, de malha bem fininha, né? Para segurar realmente as sementes do tomate, né? Está certo? Vamos precisar também de um pouquinho de cal. Porque, semelhante à semente de mamão, a semente de tomate também tem uma mucilagem em volta dela. Então, a sua água fica um pouco difícil tirar essa mucilagem, está certo? Então, a gente escolhe uns frutos maiores, né? A gente vai partir o fruto, está certo? E, depois, é só a gente espremer as sementes na peneira aqui, está certo? E, depois, a gente vai lavar. Opa! Novamente, né? O frutinho aqui. A gente faz esse prêmio, né? Sobre a peneira, está certo? Então, um frutinho tem bastante semente, né? Mesmo sendo um fruto pequeno, né? A quantidade de sementes por fruto é muito grande, né? Está certo? Aqui, aqui um tomatinho que está meio com bicho, né? Então, a gente... A semente, provavelmente, não tem problema. Mas, a gente descarta. Já que a gente pode utilizar outro, né? Então, a gente vai aqui, ó. A gente seleciona, realmente, os frutos que estão unidos, né? Esse aqui, ó. O fruto vermelhinho, sem problema algum, né? Um ou outro fruto que pode estar com esse problema. Mas, de um modo geral, esse tomatinho, ele é muito resistente, muito tranquilo de ser utilizado. Vou pegar mais alguns aqui. É um fruto bonito, né? Está certo? Uma grande parte, né? Desses frutos todos que a gente partiu aqui, a gente encontrou só um, com um probleminha interno, né? Então, é... Então, é isso aí. Então, aqui, ó. A gente... Isso aqui, a gente descarta na compostagem, ou se a pessoa quiser consumir, né? Aí fica a critério, né? Então, semelhante à semente de mamão, ela tem uma mucilagem, né? Em volta. Então, se a gente colocar, lavar só com água, é bem provável que essa mucilagem, ela vai ficar mais aderida na semente. A semente ainda, ela fica bem brilhosa, né? Com o tegumento, né? Então, o que a gente faz? Para facilitar a extração dessa mucilagem, né? Então, a gente pega, novamente, um pouquinho de cão, né? Tá certo? E coloca sobre a semente. E, no caso aqui, a gente vai... A primeira tem que realmente ser de malha bem fina, né? Para poder, realmente, segurar a semente. Aqui, agora, a gente enxágua bastante. Basta bastante água. Para tirar o excesso de cal, né? Aqui, no meio, aqui, acabou que tem uma semente de mamão que foi tirada anteriormente aqui. Vou separar elas aqui. Tá certo? A mão estava suja de mamão. Aí caiu a semente no meio aqui. Então, se vocês observarem agora, né? Você vê que não tem aquela aparência brilhosa, né? Tá certo? Mais opaca, né? Então, realmente, a mucilagem já foi extraída em torno da semente. Tá certo? Então, a gente vai colocar agora essa semente para secar a sombra, semelhante à semente do mamão, né? Então, aqui a gente tem a semente do mamão. Tem um peso aqui só para evitar que o papel, o vento tire o papel, né? E a gente coloca também sobre uma superfície com um papel para absorver um pouco a umidade, né? Tá certo? E a gente coloca para secar a sombra no lugar bem ventilado. E aí a secagem vai ficar ali durante uns 3, 4 dias. Um ponto importante, gente, que eu gostaria de salientar no caso da semente de mamão e a semente do tomate, diferente da semente de manga, são sementes consideradas ortodoxas. Aquelas sementes que permitem que você seque elas, inclusive em teor de umidade, abaixo de 10%. Então, elas têm essa resistência à perda de umidade, né? Então, com isso, a gente consegue armazenar essa semente por muito tempo. Então, essas sementes aqui, depois de secas, a gente vai armazenar em embalagens, né? Então, a gente tem aqui, para mamão, eu utilizo geralmente essa embalagem. A semente, depois de seca, eu guardo nessas embalagens, né? E a semente fica viável aí durante uns 3, 4, até 6 meses, ela fica viável. E no caso do tomate, que só vou enxugar as mãos aqui, para a semente não grudar na minha mão. E no caso do tomate, que é uma semente menorzinha, né? A gente usa esses recipientes aqui, ó. Então, isso aqui são sementes de tomate siriguela, que foram retiradas há mais de um ano. Essa semente está armazenada aqui há mais de um ano, tá certo? E a gente continua fazendo muda com essas sementes normalmente, né? Então, geralmente a gente identifica, né? A semente, aqui está escrito tomate siriguela, né? Para evitar, né? O ideal é até pôr a data que você retirou. Então, a gente precisa ter esse cuidado, senão a gente acaba misturando uma variedade com outra. Mas, são formas bem simples, né? De você obter a semente na propriedade e utilizar. Agora, um ponto importante também, que a gente deve salientar, é que essas sementes são tiradas para consumo próprio, para produção de muda própria, aqui na propriedade, né? Então, todo sitiante que quer produzir alguma verdura para consumo próprio, o ideal realmente é fazer isso. Agora, se a pessoa partir para um plantio comercial, tá certo? Em escala maior, né? Aí, o ideal é que a pessoa realmente compre uma semente de uma empresa idona, de uma variedade definida, né? Porque o mercado exige, né? Um fruto bem uniforme, padronizado e tudo mais. E quando a gente tira as sementes, vamos supor aqui, desse mamão aqui, mamão formosa, né? Geralmente, o mamão formosa são híbridos, tá certo? A gente tem nas frutas, né? Híbridos e variedades. Os híbridos, quando a gente tira a semente dele, segrega muito. Então, ocorre uma variação muito grande entre as plantas, né? Então, vai dar planta de inserção do fruto mais alto, mais baixo, coloração de polpa diferente. Então, pra quem trabalha comercialmente, isso não é ideal. Então, o ideal, nesse caso, é comprar uma semente certificada, de boa qualidade, pra produzir, porque o mercado vai exigir isso, tá certo? Mas, pra fundo, pra robre, pra consumo próprio, é perfeitamente viável. E o interessante é que você consegue armazenar as sementes, né? Num período muito grande. Então, se você ganha um fruto de excelente qualidade, fala, nossa senhora, eu gostaria de produzir esse fruto ao longo de todo o ano. Então, você armazena e tudo mais. Já as sementes recalcitrantes não têm essa possibilidade, tá ok? Bom, pro armazenamento, não. Pra secagem das sementes, a gente vai utilizar o mesmo ambiente que a gente utilizou pra secar as sementes de manga, tá certo? Então, o ambiente é bem ventilado, as laterais são abertas, corre bastante o vento, né? Mas não pega nem sol, nem chuva. Então, esse que é o importante, né? Então, a gente tá colocando aqui só um pezinho aqui, né? Esse aqui é só pro vento não colocar. E pra separar as duas sementes aqui. Então, vai ficar aqui uns 3, 4 dias. Quando eu observar, eu venho aqui amanhã, que já tá um pouco seca, dou uma mexidinha aqui nessas sementes, pra tirar aquelas que estão grudadas no papel, que estão com um pouquinho de umidade, né? No tomate eu faço a mesma coisa. E depois de uns 3, 4 dias, né? Eu movimentando de vez em quando ela aqui, ela já tá bem seca, né? Provavelmente, num teor de umidade, inclusive, abaixo de 10%. E você armazena naquelas embalagens que a gente comentou. E pronto. Você pode utilizar ao longo de um bom tempo aí. Tá certo? Essas sementes precisam de secar pra ser utilizada? Não. Se você pegar essas sementes do frutos, né? Logo em seguida plantar, com certeza, muitas sementes vão germinar. Mas as sementes ortodoxas, ela tem essa característica. Inclusive, em alguns casos, melhor, a porcentagem de germinação até aumenta com esse processo, né? Mas a semente fresca também pode ser utilizada tranquilamente também. E aí E aí E aí E aí